Música Eu te batizo Eu te batizo em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E do Filho Por que você não estava sabendo batizar? Eu não estou pedindo água Aprendi batizado, aprendi Deixa a vovó adinar, passar muito sua cabeça Ahê Você está a batizar? Eu sei Danilo Está bem Não? Até mais água Eu não vou ver você todo Bah, vai Obrigado.